Bem-vindos! É noiva verde! Nós vamos fazer sopita de açúcar ou loucura de açúcar Eu vou fazer isso Eu adoro que é sempre que planta Eu vou fazer uma mudança E vai para o velho preparar as nossas casas e a ver o sete E vai para ver o sete E vai para ver o sete O sete O sete E vai para ver o sete E vai para ver o sete vamos a cocinar ai, darai por favor vamos a lavar a cebita aqui vai virar esta cebita nos vamos a cocinar voy a hacer lo crito de cebita o caldito de cebita vamos a ayudar pero no me dejará solita vamos a cocinar Música Já estamos acabando de picar a selva para ser breve, breve antes que llueva Ya terminé ahora voy a cocinar Voy a parar la ollita Esperemos hasta que hirve aguita Juan decía hirviendo aguita voy a poner papita, la selva voy a pelar voy a poner papita hasta que caliente aguita bien esta hirviendo aguita voy a poner papitas Música la selva se pone igual con papitas Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL